Olha a situação, tendo que passar a pomada pra ferida em beira de boca pra tá fazendo o vídeo, pra ele fazer bem certinho aqui. Esses dias eu tava com a beira da boca cortada, que vocês viram, né? E agora, quase sarando o machucado da beira da boca, eu me saio na veravaiada aqui. Gente, mas cheio de vereva, olha. Depois de ver, vai nascer nos negócios da gente, que não é pra nascer, né? Tô passando aqui um remédio chamado aciclovir. Marquinhos que passou pra mim. Marquinhos deve ser perdido na vereva também, né? Pra saber o que que passa. Falei, Marquinhos do céu, tô com a filha endaiadinha. Falei, ah, passa aciclovir. Eu tô passando aqui na beira da boca. Eu tô inconformado com isso, fubá do céu. Olha lá. Aqui os dias eu tô passando aquele lepsida, aquele remédio roxo de cachorro, de vaca, de boi. Ainda bem que a vereva é aqui na boca de cima, né? O duro quando a vereva for na boca de... Jesus! Oi, fubá-zada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que vocês estejam também. Quer dizer, eu tô bom, mas calma a beira da boca, né? Não vivo, né? Mas tô aqui. Não há de ser nada, fubá. Com ferida ou sem ferida, eu tô aqui pra abrir as coisas da caixa postal. Adoro os presentes que vocês mandam pra mim. Fico louco de feliz. Chega a acelerar a cura da minha ferida. Ai, que coisa feia, né? Eu não sei onde eu andei colocando essa boca, fubá. Se eu andei bebendo em boca de garrafa que o beldo já bebeu. Se eu andei lembendo boca de cachorro depois de beldo. Se eu dormir sem escovar o dente, a barata vem e lembeu minha boca. Que a mãe falava isso. Não durma sem escovar o dente que a barata vem e lembeu sua boca e vai dar seu feridinho. Eu acho que é isso, fubá. Tá com cara de lembida de barata isso aqui. Tantos lugares pra barata lember, vem lember a boca da gente. Ô bicho encardido. Gente, antes de começar a abrir aqui as caixas postal, inscreva-se no canal. Tô com ferida na boca. Não posso nem dar risada direito que rasga a vereva. Então dê valor de mim e estime. Não seja coração peludo e se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam do vídeo do canal. Que ele vai tuxar mais vídeos no seu lugar de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos abrir as coisas, fubá. Primeiro que veio, fubá, esse daqui que uma amiga minha deixou no portão de casa a judiação. Diz que não quis incomodar eu. Olha a minha cartinha aqui. Achei, na verdade, a minha vizinha achou lá no portão. Falei, meu Deus, se passa alguém pega. Daí, ó, a cartinha que ela mandou aqui, ó. Fubá, é singelo, mas sincera. Aproveite cada foto. Beijo, Jaqueline. 21 do 2. Ó, a Bela mandou pra mim, ó. Que negócio. Pera aí, que eu tenho que desvendar o mistério aqui. Pera lá. Ah, agora consegui, fubá. É um negócio de colocar o celular, mas tem um negócio aqui dentro. Esse aqui a gente coloca o celular dentro. Quando você for filmado debaixo da água, você não moe o celular. Quando você for numa chuva, eu, por exemplo, que for na caminhada. Em vez de levar uma sacolinha. Parecendo... Eu ia falar o nome da mulher, não posso falar. Tem uma mulher aqui na minha cidade que tudo, quando tem aniversário, ela vai, ela leva uma sacolinha. A hora que ela volta, a sacolinha tá cheia. E... Não posso falar o nome dela. Só leva o processo nas costas, fubá. E eu não tô com dinheiro pra pagar advogado agora. E daí, quando eu vou caminhar, dia que eu acho que vai chover, eu levo a sacolinha igual a mulher, que eu não posso falar o nome. Daí, agora é só levar esse daqui, ó. Que não há de ser nada. Eu posso até filmar a chuva. E daí, fubá, esse aqui é um cordãozinho que veio dentro. Pra gente colocar aqui pra pendurar o celular. Olha que chique. Posso gravar na piscina. Posso gravar na chuva. Posso fazer vídeo tomando banho no banheiro. Não, esse é o de melhor não, né, fubá? Logo, logo eu gravo um vídeo pra vocês, debaixo d'água. Quem sabe não vou pro Rio de Janeiro. Quem sabe não vou lá em... Como que fala? Que é o lugar que a turma vai nadar. Ah, esse lugar que a turma vai fazer mergulho. Se eu não for caçada, a turma achar que é uma piranha, né? Jaqueline, um beijo, viu? Obrigado pelo presente. E logo, logo eu vou gravar alguma coisa com esse daqui. Muito obrigado. Deus que abençoe. O próximo, fubá, é esse. Deixa eu ver. Ele é da Francisca de Mairiporã, São Paulo. Vamos ver o que a Francisca mandou aqui, gente? Só abrir aqui, espera aí. Vou ver o que é aqui, Francisca do céu. Pera lá, tá abrindo. Vamos abrir a porta da esperança. Vamos ver o que que é. Nossa, eu mandei as coisas aqui. Deixa eu passar pra esse lado, vai puxando. Primeiro uma cartinha. De Daniela para fubá. Tá escrito aqui, ó. Vamos abrir. Não é a Francisca? Deve ser uma família, né? Para nosso amigo de todas as tardes, fubá, de Antônia e Daniela. Mas não era a Francisca, a gente também não tomou o nome. Cadê o negócio? Você acolhe certo. Aonde que acha agora? Uma rasgação de papel que nunca mais tem o nome. Bom, vamos seguir o que tá na carta aqui, né? Querido fubá, minha mãe e eu gostamos muito de vocês. Estamos viciados no seu vídeo. Viciado é pouco, querido. Eu quero vocês nóia. Eu quero vocês com tremedeira quando eu atraso pra colocar os vídeos no ar. Minha mãe gosta de fazer esses trabalhos e ela me pediu para mandar de presente pra você. Foram feitos com muito carinho e cuidado. Já passei seu canal para vários parentes. Isso mesmo, gente. Passe. Nem que você não goste dos parentes. Não precisa ter amor. Basta mandar o vídeo. Estamos mandando um beijo pra sua mãe, a Pantera e o Revoada. Assinado Daniela e Antônia. Obrigado, gente. Olha a cartinha desse que belezinha, ó. Com letra que eu entendi, graças a Deus. E uns adesivinhos, coisa mais linda aqui. Vamos ver o que eles mandaram. Primeiro esse daqui, fubá, de Antônia com carinho. Pera lá. Ah, e abriu. Olha que belezinha, fubá. O que que veio? Veio esse daqui. O que que é isso daqui? Gente, eu não sei o que é isso daqui. Ah, que legal. De colocar o papel higiênico no banheiro. Sabe o que é isso? É sim, fubá, lá. De colocar o papel higiênico. Ai, que belezinha. Daí você pendura lá. Tem três buracos. Você põe um papel daquele que limpa a lixa, a costa e dá brilho. Aqui você põe um mais ou menos, põe uma visita mais ou menos. E um fofinho pro ser. Veio esse também, que é um tapetinho, coisa mais linda. Gente, vocês mandam esse tapete pra mim? Eu fico com dó de pôr no chão, pôr nas coisas. Mas é tão bonito, né? Minas Crochê, feito à mão. Gente, quem fez isso aqui é um artista. Mas eu fico com dó, mas eu uso, porque eu sei que vocês gostam que eu use mesmo assim. E mandou, fubá. Olha que belezinha. O guardanapo. Mas, gente... Não é pra dar dó de usar? É pra dar dó. Eu uso porque, né? É muito bonito demais, gente. Obrigado, ó. Vocês deixam a minha vida, a minha casa, a minha cozinha a coisa mais linda do mundo. E tá cheiroso ainda, tá perfumado. Daí mandar mais isso aqui, ó. Para você adorar a boca. Ah, não. Adoçar a boca. Adorar a boca. Já tá adorada aqui, querida. Tá adorada na ferida. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ai, que belezinha, ó. Veio essa garrafinha. Olha que bonitinha a garrafinha do Mickey. Gente, eu preciso ir na Disneylandia um dia? Será que eu não vou? Eu nem preciso ir pra minha alma ir lá um dia. Mas o que eu vou, eu vou. Fubá, essa é para você ir atrás de seus lábios. Meus lábios feridentes, né, querida? Deixa eu abrir aqui pra viver. Meus lábios banhados na vereva. Que cheiro delicioso. Gente, eu não vou mandar isso enxerar aqui pra você morder. É o lip balm. Eu vou passar aqui nessa beira aqui, que não tem muita ferida. Ai, que gostoso. É hidratante, fubá. E ele parece... Veja bem, uma caixinha de leite. Olha lá, ó. Pra hidratar o benção da bezerra que existe em mim, né? Vê esse daqui também. Ah, isso aqui é uma caneta, fubá. Olha que belezinha. Fubá, essa caneta é para você escrever suas maravilhosas receitas. Ai, que linda. Parece a caneta da injeção, né? Que você vai lá no posto de... Eu ia falar no posto de gasolina. Ai, quem toma injeção no posto de gasolina? Você vai lá no posto de saúde, pega e dá a injeção carinhosamente do seu lombo, né? Faz assim, ó. Que nem quando tava assinando o gado. Mentira, aqui na minha cidade eles são muito carinhosos, viu? E mandou esses doces também. Ai, que legal. Teta de nega. Que agora diz que não pode mais falar teta de nega, né? Mas nós que somos das antigas, que crescemos comendo a teta de nega, vai num bar e vai falar o quê, viu? Vê um... Dá aquela teta que mudou de nome pra mim, por favor. Pra mim sempre vai ser teta de nega, fubá. A gente não pode ver maldade no que não tem. Aqui na minha cidade tem uma mulher que ela é negra e daí ela vende esse doce lá. Daí esses dias desse tempo eu cheguei, viu? O nome dela é Zi. Lei Zi tem teta de nega? Ela falou tem teta de nega e teta de branca. Que é de chocolate preto e de chocolate branco. Eu dei risada junto com ela. Daniela e Antônia, um beijo, viu? Muito obrigado pelo carinho, obrigado por me assistir e muito obrigado por estar junto aqui comigo. O próximo é esse. Ele é da Claudete e a Claudete é de Terra de Areia, Rio Grande do Sul. Daí tá escrito que é pra abrir aqui, ó. Ainda bem que já ia abrir pro outro lado. Vamos abrir por aqui então pra ver o que a Claudete mandou. Ai, senhor, curiosíssimo aqui. Pera lá. Ai, tá abrindo já. Será isso não? Ai, tá abrindo, fubá, tá abrindo. Nossa senhora, não vou mostrar pra vocês. Mentira. Eu vou sim, eu sei que vocês vão curiosos. Ó, daí abre essa caixa. Tem outra caixa aqui dentro, fubá. Daí eu tiro essa caixa. Ai, que caixa bonita. A caixa que vocês mandam, o embrulho que vocês mandam já é um presente, sabia? E vamos abrir aqui. Ai, tem um monte de as coisas, fubá. E uma cartinha verde. Não vamos esperar ela madurar, não. Vamos ler agora. Ai, que bonito. Ó, feliz aniversário. Ó o cartãozinho que vocês mandaram, gente. Ai, que belezinha. Muito obrigado, viu? E sua grande admiradora, Claudete. Fevereiro de 2023. Muito obrigado, gente. Ó, daí tá escrito mais as coisas aqui. Ó, desejo a você um ano de conquistas, realizações. Que nunca faltem paz, saúde e muitas alegrias. A minha alegria é ter vocês aqui assistindo comigo, viu? Eu espero que todo dia vocês tenham que me alegrar. Não me deixe sozinho nesse YouTube de Deus. Daí, vamos ver o que ela mandou, fubá. Mandou esse daqui. Espera lá. Ai, caindo aqui. Calma, já não é de comer, não. A turma do Zói já viu, né? As cabritas que andam mastigando. Vem assistir o vídeo e me derruba as coisas. Ai, que chique. Olha lá, fubá. Uma camiseta pra mostrar o pelo do meu sovaco. Bem cavada. Ai, adorei. Vou me sentir com a minha camiseta preta nova. Daí, aqui ela mandou um kit com várias coisas, fubá. Um deles é um negócio chamado quinoa. Dez vezes mais óleo de quinoa. Loção firmadora. É bom que firme mesmo, fubá. E tá numa situação que a gente tira a roupa, cai tudo. Pele mais firme e nutrida em 14 dias. Gente, daqui 15 dias eu serei outro, querida. Eu não vou mais correr o risco de tirar o sutiã, o peito cair, o bico relar no chão. Se o chão for gelado, me dá um constipado ainda. Isso aqui é um hidratante, fubá. E daí tem o shampoo. Ai, que chique. Shampoo do meu negócio aqui. Tem esse aqui. O condicionador. Pra ficar com o cabelo bem molinho. Esse aqui, o que que é esse aqui? Ai, é um perfume, fubá. Que chique. Deixa eu ver o cheiro desse perfume. Deixa eu sentir o cheiro. Pera aí. Hum, que delícia. Gente, ninguém diz. Chega de esfregar o pulso no catálogo da Avon, né? E veio mais esse antitranspirante aqui. Nossa, adorei, gente do céu. Ai, que cheiroso mesmo. Gente, vocês são um amor. Muito obrigado, viu? Obrigado por me preocupar até de me deixar cheiroso. Ai, que vontade de passar debaixo do sovaco já. Nossa, Claudete do céu. Tô numa situação aqui que se a polícia me parar na rua, ela não prende. Falar, não, não leva pra cadeia. É muito cheiroso demais. Isso aí deve ser filho de gente rica. Tem que ter dinheiro pra pagar de avogado. Arruma os mais fedidos, né? Vamos falar assim. Muito obrigado, viu, Claudete. Um beijo no seu coração. Deus abençoe. Adorei todos os presentes. Olha, tô cheiroso mesmo. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Aqui embaixo tem playlist, mas tá forrado de vídeo pra vocês. Assista que você não vai se arrepender. E eu vou ficar louco de feliz de saber que você tá assistindo, viu? Lembre de trazer mais gente pro canal. Vou ficar louco de feliz também. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubado do céu. Eu fico feliz de saber que vocês ficam felizes aí. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.